A partir desta quinta-feira está abrindo as portas em Chopinzinho a loja Quero Quero. Nós estamos aqui para conferir a estrutura, uma estrutura grande, moderna, que passa a ser oferecida para a população de Chopinzinho e da região. Fabiano Dois Santos é o gerente da Quero Quero aqui em Chopinzinho. Fabiano, como é que está sendo a inauguração e gostaria que você falasse um pouco da loja, toda essa estrutura e o que vocês oferecem para a comunidade chopinziense. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os amigos aí da nossa FM. É com muita satisfação que nós, das lojas Quero Quero, estamos chegando oficialmente hoje em Chopinzinho, inaugurando a nossa loja aqui na Avenida, 15 de novembro, próximo à Igreja Matriz, nas antigas instalações da Chovell Veículos aqui na nossa cidade. A nossa loja está de portas abertas para receber os nossos amigos clientes de Chopinzinho e região. Marcos, nós trabalhamos aí com a linha de imóveis, eletrodomésticos, a parte de celulares, parte de material de construção do alicerce ou acabamento. A gente tem as melhores negociações nessas áreas. E também, Marcos, aí para nossos amigos ouvintes aí de Chopinzinho e região, nós trabalhamos com nossos serviços financeiros, trabalhamos com o nosso cartão próprio da Quero Quero, um cartão da Elo, onde você pode utilizar eles em outros estabelecimentos. Nós sabemos que a Elo é aceita na maioria dos comércios. Então, nossos clientes também vão, além de comprar conosco, vão estar podendo aí estar comprando com o nosso cartão em postos de gasolina, em mercados, farmácias, enfim, no comércio geral, também fomentando aí os nossos parceiros comerciantes de Chopinzinho e região. Também, aproveitando, nós trabalhamos com o nosso EP, o empréstimo pessoal, você que está precisando do dinheiro, saiu o dinheiro na hora, no caixa, rápido de fazer o nosso cadastro, é só vir aqui conferir com nós. Hoje estaremos aí até um pouquinho mais, mais seis e meia, perto das sete horas, com calma, respeitando totalmente aí os protocolos aí de combate ao Covid-19. Então, venham tranquilos, a gente está aí da melhor forma possível aí para atendê-los aí. Fabiano, muitas promoções de inauguração da loja aqui em Chopinzinho? Bastante promoção. Eu, como gerente, costumo dizer aí que a loja está toda em promoção aí. A gente pode destacar aí na área de material de função, parte de acabamento, aí nós temos um vaso sanitário, caixa acoplada, zip na cor branca aí, por R$ 189,90 apenas. Temos aí liquidificadores a partir de R$ 109,90 também, a parte aí de televisores aí, em toda ela, em 10 vezes sem acréscimo, no cartão Quero Quero também. Aí a melhor negociação também, Marcos, aí na parte de cimentos aqui, você só vai encontrar aqui na Quero Quero. Então, enfim, eu convido os amigos aí, a parte de móveis, a parte de estofados aí. Enfim, toda a loja aí com super ofertas aí, não só hoje, mas aí no decorrer aí da Quero Quero e Chopinzinho. Muito bem, lojas Quero Quero chegando a Chopinzinho, são quantas lojas da Quero Quero espalhadas aí pelo Paraná? É, hoje aí, oficialmente, a gente não tem esse número aqui, não acompanha, né? Mas são aí mais de 380 lojas hoje aí na... No Brasil, né? É, seria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Muito bem, né? Uma grande estrutura que chega também a Chopinzinho, as lojas Quero Quero, inauguração desta quinta-feira. Obrigado, Fabiano, e parabéns aí pela estrutura. Obrigado mais uma vez e agradecer a parceria aí da nossa FM aí, que através de vocês aí, desde o primeiro momento que entramos em contato, estão aí nos dando um apoio aí. Muito obrigado a todos e convido mais uma vez a todos vocês de Chopinzinho e região aí, Saudades, Sulina, São João, pessoal do interior aí, que venham aí conhecer a nossa loja aí, que a nossa equipe está aí preparada para melhor atendê-los. Lojas Quero Quero, já funcionando em Chopinzinho, abrindo as portas a partir desta quinta-feira. Venha conferir. Para a TV Chopinzinho, informação com Marcos Ferreira.